Hoje eu vou ver seu forró Pé de Serra aqui do lado, ao lado do tablado das quadrinhas unidas, aqui no Parque da Cidade da Vila de Unidas. É o estresse do forró que anima também as pessoas que vêm aqui no Parque da Cidade. Eu vou jogar o copo no gogota emba, 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 Eu vou jogar o topo no Bogotá, eu vou jogar o topo no Bogotá